Bom, neste momento eu estou aqui na Stockwell Station aqui em Londres, sul de Londres e eu estou aqui de frente da banca de jornal que faz uma homenagem ao brasileiro G.A. Charles de Menezes, morto em 2005 quando foi confundido pela Scotland Yard como terrorista devido às explosões que houve no metrô um dia antes e em ônibus da cidade e esta banca aqui é uma forma de prestar uma homenagem a esse brasileiro que veio para Londres tentar ganhar a vida e foi executado injustamente pela polícia britânica então eu não poderia deixar de passar por aqui para vir fazer uma referência a este brasileiro que lutou tanto e foi morto de maneira injusta pela polícia britânica muito obrigado